Fala mais bonitos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos de volta para mais um vídeo E tivemos aí a Remedy vindo a público falando sobre como é que está rodando Alan Wake 2 nos consoles, na versão de Playstation 5, óbvio, Pro A gente já tinha mais ou menos algumas coisas feitas pela Digital Foundry E agora a gente tem aqui a versão de Playstation 5 Pro, como ela está rodando o Alan Wake E a gente vai ver porque isso aqui criou muitas dúvidas Muita gente estava ali meio chateada, né? Claro que o Pro é um negócio caro, então a galera espera o melhor possível Mas a gente tem uma versão rodando a 30 FPS no Alan Wake 2 Isso é culpa do console? Do jogo? É normal? Vamos comparar com placa mais cara do mercado, né? Para a gente ver se a culpa está em alguma coisa de tecnologia, alguma coisa, enfim Do console, a gente vai vendo sobre isso, né? Porque qualquer coisa errada no Playstation 5 Pro é óbvio que precisa virar alvo de críticas Porque é um console caro, né? Então quanto mais caro, mais exigente a gente tem que ser de fato Então vamos dar uma olhada nisso aqui Então de mais nada, meus bonitos, não se esqueça de deixar o seu likezão Se inscreve aí no canal e vem comigo para o vídeo Bem, vamos dar uma olhada aqui no site da Remedy A gente tem aqui o que eles estão falando, né? O jogo, muita gente estava pensando isso e eu também estava Eu achava que a gente não teria mais modo qualidade nem modo performance Mas a princípio vamos ter, pelo menos em alguns jogos E no caso do Alan Wake 2, vamos ter A gente tem o modo qualidade que ele roda 30 FPS com ray tracing, tá? Foque no ray tracing porque isso é importante, a gente vai falar dele depois E a gente tem o modo performance que esse sim roda a 60 FPS, tá? Então a gente tem dois modos ainda dentro do Playstation 5 Pro Algo que muita gente achou que não teria A gente vai ter 30 FPS com ray tracing Com a resolução de renderização saindo a 1224p Mais com o DLSS, com o PSSR no caso Fazendo o trabalho de trazer a resolução de output Igual as placas de vídeo fazem, trazendo para 4K Então essa daí é a versão que a gente vai ter do Alan Wake 2 Nos consoles da Sony Já o modo performance ele é um pouco diferente Ele vai rodar os 60 FPS e os 4K com upscaling, tá? A performance, o modo performance do Playstation Pro Ela é uma resolução, uma de output maior E tem mais detalhes visuais comparados com a versão base de Playstation 5 E o modo performance do Pro Usa aproximadamente a mesma qualidade de imagem, de render De imagem, do modo qualidade do Playstation 5 Que é o modo 4K30, tá? É isso aí que já tinha sido mostrado mesmo, né? Vai ter melhorias Ele vai ter uma resolução igual em alguns casos, né? Só que 60 FPS Só que ainda vai ter melhorias E aqui eles falaram isso, né? Uma estabilidade de imagem melhor Névoa, luz volumétrica, blá 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 Então a gente vai ter todas essas melhorias Ele vai rodar 60 FPS Basicamente a mesma qualidade de imagem, né? E a resolução de render vai chegar a 864p, tá? E o output, entretanto, vai chegar a 4K Onde os outputs chegavam na versão base a 1440p Então a gente vai ter o 4K 60 FPS no modo performance, né? Ah, por que que a gente tem um 30 FPS ainda no Playstation 5 Pro? Isso é tudo por causa da versão com Ray Tracing E aí vai ficar a sua escolha 30 FPS com Ray Tracing O Ray Tracing, ele puxa bastante recurso E isso foi puxado no FPS Então ele vai manter um FPS de 30 com 4K Mais com aquele Ray Tracing Aí eu não sei qual que vai ser a qualidade desse Ray Tracing, né? A gente não tem essa informação aqui Mas a gente vai ter o Ray Tracing aí A 30 FPS E aí entra a comparação que eu queria fazer A gente tem um vídeo aqui Mostrando o Alan Wake 2 rodando numa 4090 Que é uma placa óbvio que mais forte Que a versão do Playstation 5 Pro, né? Eu não lembro qual que é a placa que ele é equivalente Mas o fato é que a 4090 Ela custa, eu acho que tá mil dólares, né? Enquanto o Playstation Pro tá 700 dólares Se a gente for ver, ela tá aqui no Brasil por 13 contos Você encontra mais ou menos Talvez pechichando se encontre valores menores Acredito eu, né? Mas, fica aqui ó Se encontra na terabyte por 12, 11, né? Enfim, é bem caro Bem caro A 4090 é uma placa high-end, né? E aí a gente consegue ver algumas coisas, tá? Primeiro que a gente tem lá 4K Sem DLSS ativado Como se não tivesse o PSSR A tecnologia de upscale Do Playstation, no caso aqui do PC E a 4090 sofre sem DLSS A gente consegue ver que ela chega a 35 FPS Ela não chega nem a 40 FPS Pra rodar aí com o DLSS Sem o DLSS, né? Com o DLSS a gente já tem uma melhoria bem maior Ela consegue tancar os 60 FPS na 4090 Mas, assim, quedas de FPS Aqui ele escolheu um momento bem ruim na real Né? Porque Deixa eu ver aqui se tem algum outro momento, né? Que ele escolhe melhor Ó, tem momentos que chega a 100 e pouco e tal Mas, há momentos que há quedas de FPS mais fortes, ó Fora, em regiões fora, que é onde pesa mais Ele fica abaixo dos 60 FPS em alguns momentos Tem momentos que ele até dropa de 50 para 40 FPS, tá? Então, a gente tem o RT O Ray Tracing, tá? Aqui ele tá com o Ray Tracing ativado Tá? E aqui ele tava sem o DLSS E ainda com o Ray Tracing ativado, tá? Então, o que a gente tem aqui É uma 4090 Que não aguenta o All-Wake 2 a 60 FPS todo o tempo Então, se a gente for transportar para um Play 5 Pro Aí que ele não vai aguentar mesmo, né, meu amigo? Porque ele é, obviamente, que inferior a 4090 É só para exemplificar mesmo Que o Ray Tracing, ele pesa até em placas high-end, tá? E por isso que a gente tem esse 30 FPS Não tem como fazer milagre nesses casos Então, assim, é algo que me parece, a princípio Rodando dentro do esperado do que é o valor desse negócio, né? Do que é o valor do PlayStation 5 Pro O PC de 4090 não aguenta, então Não tem porquê a gente exigir o PlayStation 5 Pro Por mais que a gente tenha todas as críticas Que a gente tem que tecer ao Pro Exigir que ele rode melhor que uma 4090, tá? Eu sei que isso acabou criando uma dúvida na cabeça da galera Porque a galera já viu o 30 FPS Ué, como assim o negócio tá rodando? 30 FPS, um negócio de 7 mil pila Mas é com o Ray Tracing ativo, tá? Independente disso ou não Essas daí são as configurações que a gente tem Do PlayStation 5 Pro, né? E é aquilo, novamente, o que a gente olha É um console de luxo Para quem quer ter um pouquinho mais de um negócio ali Quer ter tudo a 4K Porque aí sim, a gente vai ter 4K realmente 60 FPS aqui Se a gente tirar o modo Ray Tracing É para quem busca esse tipo de coisa, né? Para quem busca o máximo de gráfico Algo que deveria ter sido entregue no início de geração Na minha opinião, né? E agora que eles estão correndo atrás E vamos ver como é que vai ser, né? Essa questão de no final da geração Porque a gente tá pegando jogos aí Que tão aqui no meio da geração e tal Quando começam a sair jogos mais pesados no final da geração O Pro será que vai tancar todos os 4K60 bonitinho? O tempo vai dizer aí para a gente E aí a gente vai ter a galera que realmente comprou Testando o negócio e vendo se ele deu certo ou não Mas o Alan Wake, ele roda basicamente desta forma E se a gente for traçar um paralelo Com a versão de uma RTX 4090 Que é muito maior Faz sentido você ter 30 FPS com Ray Tracing 4K30 Ray Tracing 4K60 sem o Ray Tracing, né? Só tem que ver qual que vai ser essa qualidade do Ray Tracing, né? Enfim, e aí a gente precisa de testes maiores para isso Mas basicamente é isso daí, tá? O Alan Wake tá rodando a 30 FPS no modo qualidade Por causa de Ray Tracing da vida E aí? Vamos ver como é que vai ser o futuro aí dos outros joguinhos no Pro Vamos ver se todos vão conseguir manter esses 60 FPS Essa é a principal dúvida Se ele vai conseguir se manter até o final de geração Rodando o que ele tá prometendo Algo que deveria ter sido prometido lá atrás, né? Vamos ver E é isso, espero que você gostasse desse vídeo Grande beijo, grande abraço Um beijo, até a próxima Tchau, tchau